Em poucos minutos, toda a cobertura deste estabelecimento comercial e da casa que fica atrás tiveram as coberturas arrancadas pela força do vento. A situação aconteceu na rua Manuel Ribas, no bairro Brasília, em Pato Branco, por volta das três horas da tarde desta terça-feira. O corpo de bombeiros foi acionado e a equipe trabalhou para auxiliar os moradores e proprietários. É um pé de vento forte agora no período da tarde. A gente foi acionado para outras ocorrências também, além dessas, as equipes estão trabalhando. Mas aqui, realmente, pela cobertura de aluzinco, que são telhas de grande porte e leves também, acabou arrancando todo o telhado da construção mista, parte residência, parte comércio, trazendo para a rua. Nesse deslocamento também rompeu a caixa d'água, fazendo com que molhasse a parte interna e expôs toda a parte elétrica que estava circuitando, que a gente acabou desligando todo o sistema elétrico da residência. Mas, realmente, como dá de ver aqui na rua, agora com o auxílio da prefeitura, para ver o que pode ser feito para liberar o trânsito e para proteger os bens da família. Ninguém feriu? Graças a Deus, ninguém se feriu. Levantou e arremessou para fora, sem atingir as pessoas que estavam dentro da casa. E os ventos fortes que atingiram Pato Branco na tarde desta terça-feira não causaram estragos apenas aqui no bairro Brasília. De acordo com o Corpo de Bombeiros, outros bairros da cidade registraram destelhamento de residências e também árvores foram arrancadas com a força do vento. Em situações como essa, o Corpo de Bombeiros orienta como os moradores, como a população deve proceder. É preciso cautela para evitar outros tipos de acidente. Em uma situação como essa que vocês visualizam aqui ao fundo, o que o Corpo de Bombeiros orienta é que não subam fazer o conserto por conta própria, de preferência que contratem profissionais para que realizem esse trabalho, pelo risco de queda que existe, pelo risco de outros acidentes, como descarga elétrica ou mesmo ferimentos por objetos cortantes que ainda estão no local. Nessa situação onde foi total, arrancou todo o telhado da casa e do comércio, mesmo cobrir com lona não vai resolver. Então o que a gente orienta é que a lona que a gente fornece seja usada para cobrir o patrimônio que está dentro da residência e da loja e que a posterior, quando o tempo melhorar ou que recursos melhores forem adquiridos, que façam essa cobertura. A passagem de veículos foi interditada na quadra durante algumas horas, até a retirada da cobertura que ficou espalhada na via. Uma equipe do Departamento de Trânsito foi acionada e orientou quem passava pelo local.